Olá, olá, anezinho. Vai devagar, hein? Vai lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Rapaz, agora gostei, hein? Vamos ver. Agora sim é um presentaço, hein? Não vai rasgar esse daí, que parece que... Olha lá, olha lá. Não vai rasgar. Deixa, olha lá. Olha lá, vovó Elza ali. De Fernanda para o meu vovô mais fofo do Brasil. O senhor me lembra muito o meu avôzinho. Ele... Também. Ele também adorava beber uma cervejinha. Muita saúde para o senhor, vovô, que Deus... Deus... Deus te proteja sempre para o senhor continuar nos alegrando muito. Beijos. 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 Manda bis para a vovó. Beijos. Manda beijos para a vovó também. É. Mando, deve ser mando, né? Olha que legal. O que é isso? O que é isso? Também não sei. É isso que é um quadro. É um quadro, vovô. Hã? É um quadro. Mas que jeito que isso aí. Vai lá, vovó. Ajuda ele. Olha lá, vovó. Olha lá. Vovô, vô Deixa eu ver, olha o que tá escrito aqui Vovô é a Vovô Anésio Mas quem que levou lá? Vovô Anésio O Correio Chegou na nossa caixa postal Olha a escada, meu Deus A cara da vó Cuidado aí Vovô Anésio Caixa postal número 10